Música Lheiracné, caírala Sanana Guzmão Hato'o, Rafaina Sorumalo, o secretário do Estado de Educação Portugal, António Leite, e o edifício 27 mais, quinta-feira, semana-nem. Tu ir Sanana Guzmão, problema de educação, não é um problema, não é o Timor-Leste a soro, mas a cooperação dia com Portugal, e a área de educação, não dá esperança dia com o Timor-Leste. Eu tenho a fraqueza, não é o domínio da língua portuguesa, não é o problema. Mas, embora a minha área que o futuro seja difícil, o Timor-Leste, a cooperação dia com o governo português, sei, independente, duro, nem nem, nem nem, e a curto prazo, médio prazo, o futuro, a esperança, não é, uma casa de livro, não é, o secretário do Estado de Educação, mas, então, algum tempo até eu estava, pelo maio, pelo maio, começando a trocar impressões, trocar ideias, quando vai, hoje no sábado, que é o Rairoa, Portugal, o Timor-Leste, pelo Júlio-Malo, o serviço motor. Caírala Sanana Guzmão, e o plano, a tua rezoventude, e o cirnebê, colhe a português, DIAC, pelo maio continuo a estudar, e o Portugal, e a área de direito, no CELOCTAN. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GEMEN. GEMEN.